Vem gerar, vem gerar que ele vira agora! Uou, 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 uou! Mas a menina assim, ó! Ó, ó, pra se entender, pra se entender! Não é pra dar pra o microfone, na trajetória, mas com dois mil, ela dá a fita a chance de vitória! Sinceramente, meu aliado, vai voltar pro rio andando e sorvendo todo e cagado! Nada a ver, por isso que nessa batalha hoje o sorvendo tá sendo ver! Até porque hoje eu vou te dizer, eu vou voltar andando com a voinha, é bom pra emagrecer! Para de caô, vai ser essa aurora! Fazer hoje de casa só a caixa de pandora! Então não adianta, acaba a sua hora! Cê sabe assim, a chance de perder então é a glória! Eu moro, na comunidade que tu rejeitou! Caixa de pandora, pra te brincadeira, pra te dar uma muda de pução, pra te dar uma maneira! Se eu não freguer, chega e se carregasse o Magneto! Então não vai ser dessa vez! Até porque eu vou te falar que nem o Ronaldo me emagrece nem se agrede te pagar! Ah, só que cê sabe que cê é com mim! Batalha não carregar você pra longe! Só que não manda você com o espelho! Carregar aqui vai ter um! Aqui não vai chegar nele! Eu vou sair daqui, cantando da maneira! Então cê tá fingindo que eu sou brilho de capoeira! Ai, melhor! Pelo da violência, profeta! Que eu vou sair de lá, não! Imagina! Um pouquinho, um pouquinho, racha! Falta o rabo de arraia, esqueceu a arraia em casa! Vacilou! Desceu o rabo! Desceu o rabo! Desceu o rabo! Desceu o trago! Esca não tem umbour! Não tem umbour, desceu o trago! Aí, o Demorão! Não dispensou que eu tô rapaziada! Senhora, você não é energia! Ô Why! Loco no bagulho, geral a verdade, satisfação melhor aí Felipe Gasparo, na tranquilidade que não passa Na garrafa que coxa, depois saia dançando na defesa da garrafa Nada vai ser bagulho, até porque não tem rimar e pensa quem diria Loco no chão por rimar e tá rimando em tudo Não é o que falava que repetia a pederastia Só que se você fala merda, se eu mostro aqui o problema que não tem Você é merda, a batalha é pro Magneto Ideologia e gastação, nós é MCP É que toca na garrafa, desculpa independente Os melozinhos em casa com a garrafa transparente A minha garrafa aqui diz que ele piscou de também É vacinação, porque ele vacinou Eu se meio do balão e você te distribui muito bom Tá meu, hoje mais você vai perder, não se pecar Mas depois disso eu vou terminar de te aposentar Sinceramente, só pra quem entende de batalha Porque você tá apresentado em novo a mais de espalha Só que o irmão do céu é um escoto E a gente vê se eu vai pegar e não para de gozar de um prato em campo Aí, só que agora eu vou te amassar Se você fosse pecar com isso, vai cagar com a cião Nas letras sem passar visão Aqui fala pederastria Desculpa que eu vacinou em você um troço de hipotrofia Aí, não acaba com você, eu sou certo Independente, hoje eu mato só o Magneto